Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal. Hoje vamos começar com uma sériezinha nova, vamos começar com Resident Evil 7. Não sei porque eu falei assim. Eu confesso que eu joguei, mas foi na época de lançamento, uma semana depois mais ou menos, lá pro começo do ano. Então, eu preciso me reacostumar com as mecânicas e tudo mais. Mas eu acredito que seja tranquilo. Se você não conhece o jogo, fica tranquilo, porque eu vou fazer modo história, vou fazer tudo bonitinho, vou ler os documentos, vou... né? Daquele jeito, pra todo mundo ficar entendendo, tudo certinho, bonitinho. Então, vamos jogar. Normal. O jogo tá legendado em português, então, acho que fica mais tranquilo. Eu amo você. Oh, boa notícia, eu vou voltar em breve. Yay! Eu não posso esperar para ter feito com esse trabalho de babysitter. E virar para o meu marido amado. Eu te amo. Eu tenho que voltar para o trabalho. Eu te amo, Ethan. Eu te amo muito. Eu estou me enviando tantos de beijos. Tchau, beijo! Nem parece que é falsa. A cara dela de falsa. Olha, parece meu webcam. Ethan. Você está certa. Eu te menti. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você entender isso... Nunca tinha reparado no barulho do fundo. Barulho, no caso. Eu estou me enviando. Ela não está morta, ela está viva. Ela está voltada. Eles a encontram? Como? O que aconteceu? Eu não sei. Olha, eu não sei como, mas ela está voltada. Ela está voltada de alguma forma. Talvez seja um prank, mas ela quer que eu venha a encontrar ela. Onde ela está? Dolby. Dolby, Louisiana. Cara, já foram três anos. Eu sei, eu sei, mas o que se fosse ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. É um jogo muito legal. Sério, muito bom. Sou eu que estou mexendo a câmera. Dá para olhar pelo retrovisor. É muito detalhado. Ok. Vamos ir para o Brasil. Se vocês puderem assistir ao vídeo, acho que é meio óbvio, amigo, esse objetivo, né? Acho que a gente pode suspeitar que é para encontrar a Mia. Ok. Eu adoro apertar esse botão. Não sei porquê. Eu vejo o botão e eu quero apertar. É muito... Aqui está trancado. Ok. A língua está falando para você correr. Muito obrigada. Câmeras, ó. Câmera não, sombra. Ok. Eu estava falando algo, mas eu não me lembro, não me recordo do que eu estava falando. Parabéns, Luna. Ótimo exemplo. Proposta de projeto. Entrar em uma casa assombrada de Louisiana. Junte-se a nós. Ok. Os bagulho de gravação. Uma mangueira. Isso é uma mangueira? Não sei. Acho que é uma mangueira. Aceite o presente dela. Ah, lembrei. Se vocês puderem assistir ao vídeo, ou caso vocês forem jogar o jogo... Façam isso com o headset ou fone de ouvido. A sensação é muito legal. É muito... Tá? Não vou julgar quem atravessa a parede. É muito bacana. Sério. A sensação é outra coisa. Ok. Gente, se vocês estivessem no lugar do... Não lembrava disso. Se a vaca é um boi, é um... Não vamos julgar. Não, não. Não vamos julgar. Ok. Aí eu esqueço o que eu tava falando de novo. Por que que eu esqueço? Não lembro. Por que que eu esqueço? Tadinhos! Menino, não faz coisa dessa não. Lembrei. De novo. Já tô uma beleza. Se vocês estiverem de peça no lugar do Ethan... Carteira da Mia. Engraçado que só a bolsa não pegou fogo, né? Mas detalhes a parte. Se vocês estivessem no lugar do Ethan... Vocês... Pera, gente. Vocês iriam atrás da Mia? Vocês entrariam aqui... Davam uma olhada na casa? Vê que não tava muito bom? Vocês continuariam o seu caminho? Atrás da sua esposa que desapareceu há 3 anos e falou pra você... E falou pra você ficar longe? No vídeo que ela mandou? Com... A cara suada. E meio cheia de sangue. Eu não gosto disso. Eu não gosto... Ai, meu Deus. Minhas pernas. Esse porco divide aí o chão. Eu não... Não sei, gente. Não sei o que eu quero. Tem uma coisa na vida? Barata. 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 Eu sempre quis saber onde ficava essa gasua. Nunca achei. Nunca achei. Nunca achei. Bem apetitoso. Mila de gato. É... ASMR esse negócio? Batendo na... Amiga, para. Gente, que judieira. 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 Mais de vinhos desaparecidos em 2 anos. Isso é um frango. Gente, é uma família muito saudável, como vocês podem ver. Tá? Eles se alimentam de... A gente prefere não saber, né? Família muito limpa. Muito unida. Ok. Pega, amigo. Obrigada. Fita casa mal assombrada. Ok. É... Vamos salvar o jogo. Amiga. Obrigada. Esses tempos atrás eu tentei gravar um vídeo. Não deu muito certo. Por isso que tem o salve ali. Então... Aparentemente parece... Aparentemente parece... Acho que é a nossa esposa. A mesa de cirurgia... A mesa de cirurgia... viu a demo né mas vamos jogar para caso você não tenha visto porque aqui é para você para mim para toda a sua família não sei porque eu disse isso eu estou aqui de tal lado amigo a van lá de fora é deles caso você não tenha pegado a minúcia eu demorei um pouco para pegar a minúcia também então esse barulho é muito estranho fica fazendo os papapá a imagem está meio bugada mesmo não é a impressão de vocês tá acho que a câmera é do nosso amigo vocês vão detestar esse cara de terno e gravata ele é um saco ele é um cocô de perna que anda de terno mariani maria palace parcela está reine filhos mulher Ai, que susto, Presto. Amigo, volta. Amigo, amigo foi sozinho. Amigo, amigo. Deixa tu ser egoísta, o amigo sumiu. O André, velho, vai atrás do André. O André foi ali. 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 Eu tô falando ali. Nunca já precisava dizer que ele é burro. Ali! Não acredito. Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Agora ele puxa o saco. Você está com mim. Por mim, meu amigo te deixava sozinho. Um três manga e uma bananeira. Não foi. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Algumas coisas na casa estão diferentes, outras estão iguais, o jornal era novo, a panela Estava assim, barata, parecem que as pessoas que o André estava falando Ai, eu vou burlar muito, velho Ai, desculpa moça, eu olhei sua bunda Mano, o botão de agachar não é o que normalmente é em outros jogos, sabe? É o C, eu sinto que eu vou apertar muito CTRL sem querer, sabe? Eu ronquei falando CTRL, por que que eu ronquei? Eu tô vendo o André Oi André André entrou pelo cano Desculpa Não resisti a piada do entrou pelo cano Tava muito no meu coração, eu precisava falar isso pra alguém Obrigada por me escutar, gente Ok Então vamos ir aqui, puxar o bagulhinho Aí a gente, puff, levanta Parecem ser os donos Eu li na minha cabeça, parecem ser os doidos Mas aí eu li certo Obrigada Mente É só tiro, gente É tiroteio, é normal na minha rua Mentira Acho que é brimbinha Se eu tacar um cocô Num moleque que joga essas coisas Eu sou presa Quebrou Olha o sangue seco do André Só um minuto, gente Pronto, gente Estamos de volta Tá tudo tranquilo Como sempre o Spock queria colo E o meu outro cachorrinho Eu tenho medo de colos Então eu tive que ir acalmá-lo Mas é vida que segue, né, gente É vida que segue Velho, olha que nojo Tá pior que a praia grande Esse negócio Velho, uma vez Estava na praia grande E... Encontrei uma... Encontrei um totô Boiano Foi uma cena Constrangedora Eu pensei Gente, não façam Totôs na água É nojento Encontrar um totô Boiano Eu acho que é o nosso amigo Que morreu pelo cano Mas lá ele tava sem dente Não tava? Por que que ele tem dente? Será que... Amiga, deixa... Ele deixou passar Tá tranquilo Tá tranquilo Gente, o casaco sumiu O casaco sumiu Velho Nossa, tem idoso? Não Ah É legal que eles usaram Foto de... Tipo Eu não sei se é, né Coisada, mas parece muito Foto de pessoas De verdade, sabe Ai meu Deus Isso, pô Aqui eu bati a cabeça dele, gente Ai meu Deus Desculpa, cachorro Eu só pote amo, né Oi Mia Vou pegar esse treco Cortador de vergalhão Mia, nada Não sei quem Transformado Morto Transformado Transformado Morto Transformado Clancy L Vivo, será? Ah, dá pra ver assim Era muito mais fácil Clancy é o carinha da... Ai que vilho Da mãe Vergalhão, amiga Vergalhão Clancy era o carinha da filmagem Não era? Que foi esse pôr aqui Mia Oh, obrigado a Deus Eu encontrei você É eu, é Ethan Ethan? Ethan? Você está bem? Você não deveria estar aqui O que você quer dizer? Você me contatou Não, não Eu não Eu não Eu? Você viu você? Ele viu você? Ei, quem mais está aqui? O que é que está acontecendo? O papo está vindo Nós precisamos ir O papo? Nós precisamos ir agora Que lasqueiro Papai, gente Papai Sem pai Papai Está tranquilo Eu preciso do meu espalho da mesa Onde você está me levando? Algum lugar seguro Você vai me contar O que está acontecendo? Baby Você já está vindo Há três anos Três anos? Há realmente Há três anos? Gente, ela está puro osso A bichinha Parece que a Laurie De The Walking Dead Quando ficou grávida Tinha mais osso Do que filho Amiga, você tomou banho? Ou faz três anos Que você não toma banho? Gente, que lugar nojento Mia Temos que falar Aquele mensagem que você me enviou Não eu Não era eu Mas você fez Eu não Ok, tudo bem Diga-me o que está acontecendo Eu estou dizendo Tudo que eu sei Será, Mia? Temos que ir dessa forma Mia Olha o que você fez, Mia A família me trouxe comida Aqui Eu lembro Passa, meu filho Caixa um Ah, tem um vão aqui E001 E001 Está bem, Mia Não fica triste Vem cá Abraça Mia 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 Temos que ir daqui Apenas permanecer aqui Tudo bem Eu vou olhar Ok Eu sempre achei que essa boneca é muito parecida com a Mia Vocês acham? Relaxa, gente Ai, Jesus Não Mano, eu sempre esqueço Eu sempre me assusto Eu posso jogar 30 vezes Por aí 34 anos Que eu ainda me assusto Está chuviscando Gente, está chuviscando Queria que chuviscasse aqui também Está muito calor Mapa da casa de hóspedes Ok Não, amigo Não quero agora não Obrigada, viu? Mas eu vou lembrar que é V e não M Primeiros socorros Primeiros socorros Gente, eu não gosto desse jogo Por quê? Porque não temos perna Está vendo lá direito E eu não gosto muito de jogos Porque nós não temos perna Ai, Mia Desculpa, filho Desculpa Ok, ok Me? Mia Wait Mia Wait Ela está com um bigode Eu posso sentir ela Climbar Ela está com um bigode Em cima de mim Não 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 Eu vou usar uma cura Ok Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo Se inscreve no canal caso não seja inscrito Ativa o sininho da notificação que fica aqui embaixo em algum lugar Para quando chegar vídeos novos vocês ficarem sabendo E me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau Tchau